E aí galera, beleza? Bom, estamos chegando aqui no centésimo vídeo no canal E hoje vai ser um designer gráfico Hoje eu vou deixar aqui os downloads da videoaula que a gente vai fazer hoje Bom, vamos usar o Photoshop CS6 hoje Bom, primeiramente você vai aprender a fazer uma capa de Facebook ou de miniatura para seus vídeos Vem aqui e vamos usar, essa aqui é a capa pronta no caso de como ficou Você vai aprender a recortar a imagem JPG e deixar ela transparente PNG E essas aqui são as coisas, esses itens que a gente vai usar hoje Bom, vamos lá, vamos focar no Capitão América aqui agora Vamos aprender a recortar ele primeiramente Agora você vem aqui no seu Photoshop CS6 ou outro, não tem problema Vai na quarta ferramenta Em Kick Selection Tool Aí seleciona toda a área Aí você vem selecionando toda a área do seu Capitão América Você seleciona toda a área do seu Capitão América E vem cobrindo ele Até ele ficar todo selecionado para a gente aplicar o corte Aí aqui, como ficou, vocês viram que ficou uma... Deixa eu ver Vou mostrar aqui para vocês verem Viu que ficou essa abertura aqui? Você clica em menos e vem diminuindo Ele vem diminuindo Até ficar a área que vocês querem Entendeu? Aí deixa eu colocar só um pouquinho de mais aqui para subir Bom, aí ele aplicou o corte Agora nós vamos fazer o seguinte Ctrl X Ele vai cortar aqui No caso, outra Ele cortou o seu Capitão América Aí você vai em File New Vai em... Vai estar em Right Em Background aqui Vai estar em Right Branco no caso Você muda para Transparente o último Dá um OK E dá um Ctrl V Só que aqui Apareceu essa parte aqui A gente vai deletar ele aqui Deletar só essa parte aqui Seleciona Espera aí Beleza Aí você seleciona essa parte aqui E deleta Enfim Vocês já entenderam Como Coloca Como corta O caso do seu Capitão América Beleza? Você pode cortar Toda a sua imagem E deixar PNG Então vamos focar Agora na sua capa Vamos arrastar aqui A capa Da Anonymous No caso Para o Photoshop A capa já está arrastada Bom Que texto você vai usar? Vou usar um qualquer texto aqui É... Centésimo vídeo É que está em preto também Aí pega Centésimo vídeo Centésimo vídeo Por exemplo Está em preto Agora a gente vem aqui E puxa Aumentar aqui Puxa de preto para branco Eita Vídeo 100 Beleza Vídeo 100 Agora a dica Que eu vou dar Para o seu vídeo Por exemplo Você vai e clica Você vai e clica duas vezes aqui Em background Dá um ok Beleza Aí após Na sua letra Ou no seu texto Que você escreveu Você clica do lado de fora Da onde está a letra em azul Vai abrir essa parte aqui Você clica em textura Deixa Nessa outra parte aqui Stroke Deixa E no último Que é essa parte aqui Aonde vai ficar selecionado Aqui Tá bom? E em centésimo Você pode fazer vários outros tipos Para o seu Para a sua capa No caso aqui Entendeu? Aí você faz o mesmo Você vem aqui em textura Desmarca o back level Story O drop store Eita E dá A sua E você aplica Aqui no seu vídeo Beleza Foram os que eu gostei Aí bom Deixou aqui Vitor Eu quero fazer algo diferente Com a minha letra Não estou gostando assim Bom Você pode fazer o seguinte Tem opacidade Você pode deixar ele Opaco Tá bom? Ou pode deixar em fur Aqui Agora é o seguinte Olha a transparência Que ele dá Na letra Você pode deixar ele Tanto um pouco escuro Tanto Assim Entendeu? Eu gosto bastante De fazer isso Em alguns vídeos Eu uso até Mas como está o fundo preto Eu prefiro deixar Ele mais chamativo Agora outras dicas Também que eu posso Deixar para a sua capa É o seguinte Você vem em filter Vem em blur Em glaucian blur Que é o desfoque Glauciano Dá um ok Aí beleza Aqui você pode deixar Tanto a sua letra Aqui Como o desfoque Só que agora A gente vem na capa E faz isso Olha a diferença Que deixa A sua capa Ela fica Meio que um Tipo Embaçado Você pode Entendeu? Como de fundo Como se a imagem Tivesse de fundo Pode ajudar Bastante também Mas só que Nessa vídeo Não vamos usar Agora Vitor Cadê a imagem Que a gente Nós produzimos Aqui Que foi a do Capitão América Olha como é que ela vai Estar entrando No vídeo Aqui No caso A imagem do Capitão América Vai estar Aqui no nosso vídeo Aí Nós damos Enter Puxamos O centésimo Vídeo Para cá Um pouquinho Bom Tá aqui Aí beleza Vitão Agora Faltou O escudo Do Capitão América Cadê O escudo Bom Esse escudo Nós não cortamos Vocês verem Que ele está Em JPEG Não está Em PNG Ou seja Não está Transparente Bom O que Que a gente Vai fazer Nós vamos fazer Ó Você estica Ele todo aqui Mais ou menos Até aqui Assim Se estica E dá um enter Ele cobriu Tudo isso aqui Beleza Nisso que ele cobriu Nós vamos fazer O seguinte Nós vamos clicar Aqui ó Em fill Filter No caso aqui Ó Ele vai ficando o que? Transparente Ou seja Ele dá um fundo Para o seu vídeo Ó Aí você vai deixando Ele meio transparente E deixa Ele assim Ó Quer ver? Mostrar aqui Para vocês Deixa ele assim Perto Do seu capitão América Aí você dá Um meio de um fundo Aqui Só para aparecer Pouca coisa Do seu escudo Do capitão América Fica bem bacana Bom gente Esse foi Uma das dicas De designer De Eu não sou muito bom De designer Mas eu vejo Que muita gente Tem dificuldade De fazer Suas miniaturas Para os seus vídeos Não pode ser Uma das melhores Mas a intenção Foi ajudar Todo mundo aí Do canal Tá bom? Centésimo vídeo Foram 1.700 inscritos 165k De visualizações Aí no canal Nove patrocinadores Nove galera Que está Acompanhando meus vídeos Aí ajudando Com os patrocínios E duas networks Que eu quero Estar agradecendo Também gente Então isso aí Foi uma vídeo aula Mais uma vídeo aula Aqui do canal Espero que vocês Tenham gostado Dessa vídeo aula Que tenham Aprendido bastante Qualquer dúvida Você pode estar Entrando em contato Comigo aqui Na descrição do vídeo Tem todos os meus contatos Tá bom? Skype, Facebook Twitter Entra em contato Comigo por lá Nas redes sociais E é isso aí gente Falou! Abraço!